Eu tentei fazer isso com um pequeno macaco E não deu certo E aí chegou o Ibama e tu só faz assim pra ele Ah nosso momento acabou E o Ibama já chega de L200 botando em gol todo carro possível E aí já vê o cara crime ambiental Olha o que eu achei aqui E ele tem hora assim pra trás O macaco chora na hora Não interessa a raça Mas o macaco é tão teu amigo que ele fica quieto Bugiu, se é chimpanzé, se é o prego, se é o macaco pissa Tem o macaco bucetinha Que ele é diferente, que ele é mais roxo Na noite E o pissa O pissa é mais O pissa é mais roxo O pissa é mais roxo O pissa é mais roxo O pissa é mais roxo